Emita um lote, essa ordem de desfecho Ele tá atrasado com o aluguel de abraço e beijo E eu te conheço, não vai alugar pra qualquer um Pra ele tá alto o preço, mas pra mim não é esforço Pede pra ele sair, ele que vai arrumar o barraco Essa casa é mansão, deixa aqui a reforma E eu sou um cantinho de nada nesse coração Deixa eu colocar meu colchãozinho no chão Sou um cantinho de nada nesse coração Se tiver ocupado tem problema não Tô esperando do lado de fora, quando eu ver que o boleto de amor atrasou Pede pra ele sair, ele que vai arrumar o barraco Essa casa é mansão, deixa aqui a reforma E eu vejo que faço Me dá só um cantinho de nada nesse coração Deixa eu colocar meu colchãozinho no chão Sou um cantinho de nada nesse coração Se tiver ocupado tem problema não Tô esperando do lado de fora, quando eu ver que o boleto de amor atrasou Tô esperando do lado de fora, quando eu ver que o boleto de amor atrasou Me dá só um cantinho de nada nesse coração Deixa eu colocar meu colchãozinho no chão Sou um cantinho de nada nesse coração Se tiver ocupado tem problema não Tô esperando do lado de fora, quando eu ver que o boleto de amor atrasou Aí eu vi no novo Tô esperando do lado de fora, quando eu ver que o boleto de amor atrasou Aí eu vi no novo Eu vi no livro Vou ver que o boleto de amor atrasou preventão Afio de amor Tchau, tchau.